Eu não estou sozinha, o museu está aqui representado pelo Luiz Antônio, que também é coordenador do museu, e o Mário Chagas, que é nosso parceiro lá na construção dessa experiência lá na Maréu. A gente trouxe algumas imagens, eu não vou comentar essas imagens porque, na verdade, não tem tempo, eu vou falar um pouco sobre a proposta, a proposta nossa de dialogar com aquilo que está sendo conversado aqui nessa mesa. Mas, assim, eu queria também começar com uma provocação. Antes, só situando, o Museu da Maré fica na favela da Maré, que está localizado ali próximo ao Aeroporto Internacional do Galeão, entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, cortada pela Linha Amarela e também pela Transcarioca. Então, é um núcleo efervescente e leva a todos os lugares do Rio de Janeiro, ali na Maré a gente tem acesso a vários lugares. E hoje, quer dizer hoje, desde 1994, a Maré deixou de ser, para o poder público municipal, uma favela e passou a ser um bairro. Então, em 1994, foi criado o bairro da Maré. Bem, eu gostaria de começar com uma provocação. Nós estamos aqui reunidos para conversar sobre a questão da educação popular e a importância da educação popular na construção desse mundo novo, um mundo possível. E aí, na minha perspectiva de quem está saindo da década de 40, e esse ano, no finalzinho ainda, tá gente? Entrando na década de 50, vou lá para os meus 50 anos, meio século de existência, quero festejar bastante. Eu vejo que o mundo possível, que nós estamos aqui reunidos para conversar e construir e ver alternativas de construção deste mundo, ele, na verdade, já existe. O mundo possível é esse que a gente está vivendo. Há, sim, um mundo que exclui. Sim, é um mundo que exclui. É um mundo que discrimina, é um mundo que mata. Sim, esse é o nosso mundo possível. Ai, é horrível. Não, não é horrível. Porque se a gente pensar numa perspectiva histórica, em primeiro lugar, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Existem os grupos hegemônicos, existem os grupos dominantes, que também criam os mundos deles. E esses mundos são aqueles que nós combatemos e que estão em luta com as nossas crenças, com as nossas esperanças e com o mundo possível que a gente constrói a cada dia. Então, toda vez que a gente conquista algo novo, a gente sabe que para essa conquista ocorrerão resistências desses grupos dominantes. E essas resistências criam as tensões, mas essas tensões que, de alguma forma, nos fazem lutar constantemente pela construção desse mundo, desse mundo novo, ela, essas tensões, muitas vezes nos levam a ver o mundo como apenas o lugar desses grupos hegemônicos. Isso não é verdade. Claro que eles têm o poder político, eles têm o poder econômico, eles têm o poder bélico de impor aquilo que eles querem. O mundo deles também é um mundo imperfeito, também é um mundo de crise, a gente está vivendo isso aí na pele, só que eles podem reduzir investimentos em programas sociais, eles podem levar os recursos para paraísos fiscais, eles podem impor ditaduras, eles podem maquiar a realidade através da mídia, para que eles superem as crises. A gente não tem esses instrumentos para superar as crises do nosso mundo possível, e nem a gente quer ter esses instrumentos. A gente luta a partir da criatividade, a gente resiste o tempo todo, e é isso que faz a gente continuar, continuar acreditando nesse mundo possível. O fato, por exemplo, da abolição da escravatura, que não foi um ato meramente legal, que foram necessários mais de 300 anos para se chegar ao fim da escravidão. O fato de que muita gente que lutou pelo fim da escravidão não ter visto esse fim legal, e esse fim legal não ter criado igualdade de condições, não ter acabado com o racismo, não ter valorizado as populações, os povos negros, isso não significa que não tenha tido valor. Porque as pessoas lutaram para conquistar esse fim da escravidão. E hoje, mesmo que hoje ainda existam pessoas submetidas ao trabalho escravo, isso não pode levar a gente a tirar a potência transformadora do fim da escravidão. Porque não foi a princesa Isabel que terminou com a escravidão, e a gente sabe disso. Foi preciso uma luta de mais de 300 anos para chegar lá, para a gente conquistar isso. E essa conquista tem que ser valorizada. Hoje, existem pessoas submetidas ao trabalho escravo? Sim. Mas isso hoje é ilegal. Ah, sim, mas quem submete pessoas ao trabalho escravo tem condição de corromper o Estado que devia lutar contra esse trabalho escravo. Sim, mas tem que corromper. Hoje, isso não é legal. Hoje, nenhum corrupto tem coragem de colocar a cara na mídia para dizer, eu sou a favor do trabalho escravo, o trabalho escravo tem que existir. Não. E isso é uma conquista. E é uma conquista de uma luta popular. Esse é o mundo possível que a gente vive. Ele é perfeito? Não. Ele é cheio de tensões. Mas a gente está aqui para criar alternativas para superar essas tensões. A partir do momento que a gente supera, outras logo voltarão. Outras logo surgirão. E a gente vive nessa tensão o tempo todo, de criar um mundo possível. E esse mundo possível, na verdade, é esse em que a gente está. E a gente vive querendo, na verdade, aprimorar essa possibilidade. Por isso a gente está aqui. Por isso falar de uma proposta de pedagogia de retaguarda, e não de vanguarda. É estar atrás com quem está atrás para transformar essa realidade. É esse o mundo em que a gente vive. E é esse o mundo que a gente tem que pensar numa perspectiva histórica. De tanta gente que lutou e que conseguiu vitórias. E a gente está aqui usufruindo dessas vitórias. O fato de eu estar aqui falando isso. E não aparecer ninguém ali para me prender, para me sequestrar, para me torturar e jogar o meu corpo longe, fora e sumir comigo. Que a minha família nunca mais teria o direito sagrado de enterrar o meu corpo. Isso é uma conquista. E isso é um mundo possível. E eu estou usufruindo da luta de pessoas que vieram antes de mim. E o que a gente está fazendo aqui, mais do que pensar em alternativas para a construção desse mundo possível, a gente está buscando alternativas para superar as tensões desse mundo possível que a gente já vive, e construir novas oportunidades. E daí que outras pessoas também vão poder, como a gente, partilhando desse sonho, lutar para superar as tensões daquilo que a gente legou, daquilo que a gente está construindo para deixar para essas pessoas. Então, na verdade, é uma luta constante. Ela não tem um ponto final. Então, para mim, na minha cabeça, esse é um mundo possível. Não é um mundo que me agrada, mas é um mundo muito melhor do que já foi. E, com certeza, eu acredito que a gente aqui tem fé, tem fé e está empenhado de coração de que nós também vamos deixar um mundo possível melhor para que outras pessoas possam também lutar para superar as tensões desse mundo em que a gente vive e que elas vão herdar de nós. Então, nesse mundo possível, existem diversas experiências legais que estão juntas fomentando alternativas para as tensões que a gente vive hoje. E uma dessas experiências é, e por isso que a gente está aqui, é o Museu da Maré. E o Museu da Maré tem 10 anos. Eu vou fazer 10 anos agora em maio. Só que a experiência do Museu da Maré é uma experiência que já vinha sendo construída antes sequer de se imaginar o museu. Então, na década de 80, final, 1989, foi lá na Maré, alguns jovens começaram a pensar um projeto de memória que valorizasse a experiência dos moradores, principalmente dos moradores mais antigos, e começaram a gravar isso em vídeo. E aí, quando aqueles moradores começavam a falar sobre uma realidade que não existia mais, e aqueles jovens não conheciam essa realidade, começou a despertar nesses jovens o interesse por uma pesquisa. E aí, esses jovens começaram a pesquisar em arquivos públicos da cidade do Rio de Janeiro, aquela história desconhecida que aqueles moradores mais velhos contavam. E aí, a gente começou a descobrir que muita pesquisa foi feita sobre a Maré e que não tinha um retorno para a Maré. E aí, essa pesquisa, mais tarde, em 1997, foi a base de criação do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é o SEASM, que iniciou um trabalho de curso pré-vestibular com a ideia, o sonho, de ampliar as possibilidades dos jovens da Maré, não só jovens, mas principalmente os jovens, de ingressarem na universidade pública. Porque uma das características dos fundadores do SEASM, todos os moradores da Maré, é que nós todos tínhamos participado, nós todos tínhamos vencido esse bloqueio da universidade pública, tínhamos conseguido entrar. Só que dentro da universidade, existem outros tantos bloqueios. Um deles era a gente, na universidade, dizer que era morador da Maré. Isso era uma grande dificuldade. Se colocar como morador de uma favela. E a gente negava isso. Principalmente algumas pessoas. Eu fiz história, mas, por exemplo, meu marido fez direito. E aí, dentro da Universidade do Direito, da UFRJ. Ele entrou na UFRJ em 1982, eu acho. Não, 87. Ele entrou em 1987. Em 1987, ele, dentro da universidade, dizer que ele era morador da Maré, um jovem de 17 anos, se afirmar como morador de uma favela, claro que ele não dizia. Ele se negava a dizer que era morador da favela. Então ele não fazia diferença dentro da universidade. Ele era mais um. Apesar de ter uma origem popular, ele tinha sido cooptado pela estrutura da universidade. Universidade pública. E aí ele era mais um. E aí, quando a gente, em 1997, criou o CEASME, a gente criou justamente com a intenção de mudar isso. De se somar a tantas outras iniciativas que já existiam nesse sentido. E entrar na universidade era um projeto, mas não era o único. Era preciso entrar e era preciso assumir dentro da universidade que o jovem era morador da favela. E aí, por isso, a gente começou logo, junto com o curso pré-vestibular, a trabalhar com a Rede Memória da Maré. Trabalhar a questão da identidade, da origem, da história, de tudo, de legal que existia dentro dessa comunidade. Porque o trabalho nosso justamente focava a potência, ou as potências que existem dentro daquela comunidade. E não as carências. Porque as carências já estão aí, já estão postas pela mídia, por todo mundo. As carências, na verdade, elas são a base dessas políticas públicas que vão levar, sempre levar para a comunidade, aquilo que a comunidade precisa. Sem, na verdade, partir de um diálogo. Então, essa visão das carências, a gente já tinha, a gente já sabia, a gente era fruto disso também. Então, o trabalho nosso era focar nas potências daquela comunidade. E daí, em 2006, então, surge o Museu da Maré como resultado desse trabalho. E o museu, ele foi uma construção coletiva, ele não foi, envolveu só pessoas da Maré, pessoas também de outros lugares, como o Mário Chagas, que naquela época fazia parte do IFAM, do DEMU, do Departamento de Museus, que se somou a essa ideia de criar um museu dentro de uma favela. Mas é claro que toda a ideia foi a partir dessa vivência. E foi interessante porque a gente fez o fórum, o Museu Maré, e a gente começou a discutir com os moradores mais antigos, e surgiu, naquela ocasião, um certo receio. Será que os moradores vão entender um museu dentro da favela? O que é isso? Porque o museu é um instrumento de dominação das classes, que tem ali o seu altar, o seu templo, para expor toda a sua memória, todo o seu patrimônio cultural. Será que as pessoas vão entender? E aí a gente começou um debate com lideranças comunitárias, moradores antigos, representantes de instituições lá da Maré. E aí, uma certa altura, um morador que tinha sido presidente da Associação de Moradores durante muitos anos, hoje já falecido, o seu Clóvis, ele pegou o microfone e falou o seguinte, nós lutamos durante tantos anos para que a Maré tivesse asfalto, tivesse esgoto, tivesse escola, tivesse posto de saúde, tivesse creche, só faltava mesmo um museu. Pronto. E aí, assim, como ainda a gente tinha uma visão equivocada de que as pessoas ali não entenderiam uma proposta de museu, claro que elas entendiam. E claro que elas queriam um museu. E aí a gente construiu essa experiência de forma coletiva. E o museu, ele hoje, ele tem parcerias com pessoas, a gente não tem parceria direta com as universidades, apesar de a gente já ter dez anos nessa caminhada. Falta a gente, isso é uma falha nossa, provocar a universidade de fora para dentro, para buscar essas parcerias, principalmente projetos de extensão, que eu sei que é complicado porque as universidades dão muito mais valor. O currículo dos professores, nesses currículos, pesa muito mais a pesquisa do que a extensão, infelizmente, mas a gente tinha que provocar mais a universidade. Só que a gente tem muitos parceiros, pessoas parceiras dentro das universidades. Então, o FRJ, o Unirio, o UF, a Universidade Rural, e a gente tem sim, esses parceiros, são professores que estão sempre, inclusive, fora do Rio de Janeiro, Universidade Federal, de Juiz de Fora. A gente tem parcerias com pessoas dentro das universidades, que compartilham esse ideal dessa educação popular com a gente do museu. A gente tem parceria com a FAPERJ, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa lá do Estado do Rio de Janeiro. Por meio da FAPERJ, da parceria com esses professores universitários, a gente forma adolescentes que estão no segundo ano do ensino médio, dentro do museu, para que eles sejam monitores, eles moradores da maré, possam ser os próprios monitores da exposição. e eles, os próprios moradores, possam contar para os visitantes as suas experiências. E essa experiência do museu, ela foi fonte inspiradora para um programa de governo que hoje, os pontos de memória, inspirado nos pontos de cultura, o Museu da Maré, ele surge como um ponto de cultura, isso é importante, o primeiro edital dos pontos de cultura em 2004, nós participamos e nós fomos selecionados, e a partir disso, criamos o museu como um ponto de cultura. Hoje nós somos também pontos de cultura no município do Rio de Janeiro. E essa experiência do museu fomentou, então, inspirou esse programa Pontos de Memória, que é a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus, e é uma rede que existe no Brasil todo, onde experiências que têm essa visão de valorizar, de comunicar, de divulgar a memória das comunidades, estão sendo incentivadas. E algo que a gente considera importante também é a parceria com professores da rede pública, eu mesma sou professora da EJA, dentro da Maré tem o centro de educação de jovens e adultos, e eu sou professora de história, e antes de eu ser professora de história do SEJA, já a direção do SEJA já era parceira do museu, assim como a direção de outras tantas escolas na Maré, e os professores que levam constantemente as turmas, suas turmas, para visitar e para discutir, para conversar sobre essas questões. Então, a gente tem parcerias que são muito importantes, e, para finalizar, uma experiência muito recente nossa, que foi com um professor de uma escola pública lá da Maré, o professor Benilson, ele é professor de história, e ele está fazendo um mestrado profissionalizante na UF, Universidade Federal Fluminense, que está investindo na formação de professores de escolas públicas. E aí o mestrado dele, o mestrado profissionalizante, ele levou uma turma do nono ano para visitar o Museu da Maré, e lá nós fizemos rodas de conversa, contação de história e tal. Isso sensibilizou os alunos para que eles pensassem uma exposição dentro do museu. Essa exposição, o Boaventura conseguiu ver, porque a gente desmontou ela há pouco tempo, e foi uma exposição que os próprios alunos criaram, junto com o professor Benilson, e depois isso foi, se consolidou enquanto um trabalho do mestrado profissionalizante dele, e a defesa desse trabalho foi lá no Museu da Maré. Então, assim, essa integração, essa circulação, só é possível porque a gente tem esse diálogo com tantas pessoas que acreditam e que lutam pela construção desse mundo aí novo que a gente está aqui discutindo e conversando. Queria agradecer. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.